Vocês conseguem, assim, agora não precisa, mas o Titi podia sentar no... Vai ficar me ensinando com a comida, vai ou... Não é pela altura. É porque eu quero que apareça. Eu tô rindo muito. Eu quero que apareça. Tá gravando? Eu quero o Titi. Tá gravando? Não, a gente tem que apresentar, ela tá gravando pro mundo. Tá gravando tudo. Toma. Ai, meu amor, ela tá um podre. A Lara é muito podre. Porque ela faz esses bagulho, ela morri, ó lá. Sério, a cada coisa que eu dou é muito pior, eu sei. Mesmo assim, eu falo de fome. É, porque senão eu não dou bem feito. Lu, você tá um pouco mais pra frente, é por isso que você tá gigante. Tá me dando frio. É sim. Não, tudo bem, mas você tá assim, ó, com a cabeça desse tamanho. Porque eu tô assim, inclinada, né? É, então, por isso que eu quero ver a posição de vocês. Não, Titi. Não precisa de tudo isso. Só pra mim, gente, que ele é alto. Tá bom. Você quer ficar assim? Que fim de... Nem vai ter esse começo, né? E a bunda desconfortável. Você tá com dor nas costas? Você tem que encostar no aparelho? Não, tô só. Nem no seu? Acho que não encosta. Hum, já falei pra ele e ele insiste. Não, a filha... Ela exagera tudo. Sim, ela exagera tudo. Ela exagera tudo. E aí, deixa eu ver. Ah, ah. Você não come mais? Deixa eu briga com a minha mãe. É que eu tô ficando com frio. Ih, você não pode comer? Vem aqui. Ô, mãe! Tá aparecendo a tomada. Vem aqui. Tá aparecendo a tomada num negócio. Não, aqui. Calma, não. Tá bom, então. Minha, fala. Tem o que eu quero. Ai! Ai, desculpa. O que você tanto fala, criatura? Tá aparecendo a tomada! Tá aí! Deixa a tomada. Eu só fui fazer xixi. A tomada é quieta, né? Mãe, uma tomada já... Olha lá, olha lá, olha lá. Não, eu tô mais... Cebolinha! A Mônica vai te dar um... Nossa, eu sou saudada. Eu tô babado e molho, né? Nossa, gente, é bem bonito de banhinha mesmo. É. Você me irrita. Você me irrita. Ai, você me irrita. Ai, tá me rindo. Ai, tá me rindo. Ai, como é que é o drago? Ai, parece que é uma tomada. Enquanto eu não chego no... O Titi podia cantar... Shell... Ah, de Lady Gaga, né? Que ele é muito bom. Shell... Ah, tem quase um serinho já no vídeo. O quê? Tem quase um serinho já no vídeo. Tá bom. Não adianta, eu vou cortar, né? Oi, gente, no vídeo de hoje, eu estou aqui com o... Não sei, gente, como vocês se chamam ele... Tiago, Titi, Maia, o meu namorado... Enfim, essa é uma pessoa. E a gente veio gravar pra vocês o vídeo... Pode, Tiago. É, ele é muito tipático, ele é muito tipático. Cala a boca. Ih, o meu denso... Eu estou todos os de açaí, né? Não. Tá, mas você está meio roxinha. Enfim, a gente estava comendo açaí... Ele estava comendo açaí bom, com lente condensado. E eu estava comendo um açaí ruim, zero açúcar. Bem ruim. Tá. E hoje a gente veio responder as perguntas de vocês. Porque vocês estavam perguntando muito pra gente. E pedindo pra eu gravar um vídeo pro canal. Então, estamos aqui hoje pra fazer esse vídeo. Então, vamos lá com as perguntas. Ah, as perguntas foram vocês que fizeram mesmo no Instagram. Já faz alguns dias, então... Desculpa a demora. Sim. É... Onde vocês se conheceram? Não conheço que eu votei. Então, na verdade, não tem de novo. Não, fala... Virtualmente ou pessoalmente? Não, fala isso mesmo. Não, se fala virtualmente, eu falo pessoalmente. Tá. Virtualmente foi porque a Rafa e a Manu, gente. Quem não conhece a Rafa e a Manu, são as minhas melhores amigas, as gêmeas. Elas estudam na mesma escola que eles. São da mesma classe que eles. E elas sempre me falavam, ah, e Maia, não sei o que. Aí eu, quem é Maia? Aí elas me mostraram uma vez uma foto dele. Aí, tipo, elas também me mostraram de outros amigos dele também. De amigos dela também. Quer dizer que elas estavam empurrando você pra outras? Não, elas só estavam me mostrando o amigo dela. Tipo, ah, Larissa, a Letícia, a Maia, a Thomas. Ah, foi seletiva. Tá. Enfim, elas me mostraram a tropa, que é o grupo que eles têm no Atrap, que agora é faz parte. Eu entrei na tropa, muito do nada. O que você tá fazendo? Tá gostando. Eu entrei na tropa, muito do nada. E aí, a gente desconheceu e ele me chamou no Atrap. E aí a gente começou a conversar. Pessoalmente, a gente tem a mania de falar, como é que é? No final da palavra. Pessoalmente a gente se conheceu, tipo, por um rolê. Ai, não. Rolê? Rolê não, né? Por um cinema. Cinema. Não foi no Inter. É, a gente... Mentira, eu vou deixar você falar agora. Juro que eu vou deixar você falar. Foi no cinema, não tá em falar. A gente foi no cinema e a gente se conheceu. É isso. A tropa marcou, na verdade. E aí eu fui e ele foi. Sim. O casal tem alguma música? Qual? Tem. Vem cá. Vem cá. Eu sei que falo. Do Yama, eu sei de quem que é a música. E o Flux? Tem. E tem outra? Ah, tipo, não tem outra música, mas tem uma que a gente ouve bastante, que é a poesia com escassez. Essa é a música, gente. Essa é a música, gente. Não importa a música por cima, deixa o som, um monte dele. É a música. Essa é a música. Está a música. Então ela não era retardada, né? Não. Faz aí, Maia. Ele não sabe fazer capimara até hoje. Faz. Nossa, ela não faz. Não faz. Ah, eu sabia. Ela sabia. Sabia. São traços de quem sabia isso aí, realmente? Eu sabia. Ah, esse é o meu primeiro pedido no canal com o meu cabelo novo. Ninguém liga, mas tu vai dormir. Vai, como foi o pedido do namoro? E quem pediu em namoro? Eu pedi em namoro. Foi ele. E foi um pedido bem fofo. A gente tava indo... A gente tinha ido jantar e aí depois a gente voltou pra casa. Eu ia deixar ele na casa dele. E aí no caminho... Não tem nada no caminho. O que eu falei no caminho? Não tem nada no caminho. Aí ele entrou dentro da casa dele. Pra pegar uma coisa que ele falou que tinha esquecido. E aí ele trouxe uma flor amarela pra minha mãe. E uma flor vermelha pra mim. E aí ele falou... Quer namorar comigo? Foi tipo isso. Não, o que você falou? É verdade, eu falei muito baixo. Você tava com vergonha, Maia? Tava com vergonha pra você. Você tava com vergonha? Não, pô. Oxe, era eu? Não, pô. Não. Se eu já lhe falava não foi, você me errou. Não, não. Sou idiota que nem você. Que amor. Ai, mas se eu for brincar debaixo do ar, você trata assim sua mãe, é só comida aqui. Ai, gente, é uma brincadeira, meu Deus. Se vocês não tem uma relação saudável com a mãe de vocês, é uma pena. Ah, sinceridade. Gosto da sinceridade. Um, dois, três e... Quem se apaixonou por ele? Um, dois, três e... Quem se apaixonou por ele? Eu. Eu. Com certeza. Ele disse que foi ele. Não, eu tenho certeza. Eu não sei certeza que foi ele. Sim, foi. Quando você foi? Eu. O dia que você foi dormir em casa. Foi todo mundo dormir na casa dele, a troca. Não, foi a troca toda, é tipo... Não, a troca. Quase todo mundo da troca. E aí eu fui também. E aí, como é que foi? E aí... Nossa. É pra elas que você tá na casa. É pra elas que você tá na casa. É pra mim não é. Não, não. Elas, né? Elas e eles. Fala um pouquinho mais alto porque você fala muito alto. Eu sou... Eu sou... Eu vou voltar, eu vou voltar. Eu sou... Por quê? É que eu achei muito louco. Eu só ficava do lado dela. Verdade. Só ficava do lado dela. Aí, na hora que a gente foi dormir... É, eu fiquei fazendo café com você. Verdade. Você lembra? Não. Na cama da minha mãe. Foi sim. Foi sim. Foi sim. Não é. Ai, que bonitinho. Você não foi da segunda vez? Não, foi da primeira. Foi da primeira. E vocês ficaram esse dia? Não. Esse dia... Se eles se apaixonam primeiro, não foi esse dia, né, mãe? Hã? Porque você é obrigada a se apaixonar. Ah, não, 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 não. Não, não, não. É, errei, errei. Com certeza você não é obrigada a se apaixonar. Porque... É, realmente. Na verdade, você é muito fofa. Eles se apaixonaram antes de ficar. É, porque esses relacionamentos de hoje em dia. Começam no velho a achar o que fala. Não é. E qual dos dois teve a coragem de falar pela primeira vez que estava apaixonada? Eu também. Ele. Você é corajosa, hein, mãe? Muito corajosa. O não eu já tenho. Ele sempre falava. O não eu já tenho. O não eu já tenho. Então vai. Titi, defina o Aria em uma palavra e o Aria defina o Titi em uma palavra. Você primeiro. Ah, eu já falei a verdade. Autêntica. Nossa, que desromântico. Totalmente. Mas você é muito autêntica. Sim. Você é muito diferente. Tá. Mas, assim, agora definem algo um pouquinho. Romântico. Linda. Que superficial. Aquela senhora sabe reclamar. Só reclama. Você só olha pra aparência dos outros. Você é no meio interior da pessoa. Mas eu vou falar você, ele tá por dentro. É. Aham. Foi de várias formas. Aí o sorrinho. Ah. Vai, João. Ele é em duas coisas ou em uma coisa? Duas coisas. Do mesmo jeito que ele falou. Qual que era que eu tinha falado? Do mesmo jeito que ele falou. Sei do lá. Ele é muito carinhoso. Até o fofo. Não. Agora sei seu fofo. Ele não muda comigo quando ele tá com outras pessoas. Isso é muito bom. Vocês já ficavam antes de começar a namorar? Não, gente. Foi assim, totalmente... Assim, a gente já começou o namoro antes de... Ah, não sei que não, né? Óbvio que sim. O que a gente não começou o namoro sem ter ficado. Luara, você perdeu o BVL com o Titi? Sim. Ou seja, Luara, você não é mais BVL, nem BVL. Oh! Eu namoro e vocês queriam o quê, gente? Que eu fosse BVL? Eu sou... Peraí, eu sou a V. Luara. Eu sou a V. Abraço virgem. Do jeito que vocês acham, né? Eu sou... Por que você achou tão engraçada? Por que? Você é autêntica. O que fez você se apaixonar pelo Titi? Acho que foi tudo, sabe? Não tem uma coisa específica. Ah, é por isso. Não, é pela pessoa que ele é, entendeu? Acho que não tem como falar. Foi só por causa disso, entendeu? Por tudo. Foi por tudo. E você, Titi? Tudo bem. Você não é autêntico. Não, mas... Gente, olha a nossa blusa. Fale, mãe. Agora. A próxima pergunta. Calma aí, gente. Gente. É tudo bem, eles estão gravando. Não, mãe. Obrigada. E se Deus quiser, ele vai. Merecemos ver pelo menos um serinho desse casal. Vai. Sério, dá uma introdução. Você já chega assim? Aqueles clipes, né? Eu não sei o que fazer. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá bom. É francês. É francês. Quem é? Quem é? Eu tô quase caindo daqui. Você tá mal afogada. Se vocês tivessem um filho lá no futuro, né? Muito no futuro. Amor do meu. A gente não vai nem perguntar pra fazer pra eles. Mas... Mas... Qual seria o nome do filho de vocês? Xuxé. Xuxé. A gente é muito fã do José e Márcio. Oi, pessoal. O pessoal é o melhor do pessoal do mundo. Só que o nosso filho se chamaria... Xuxé. Não o José. Xuxé. Xuxé. Seguem o Xuxé aqui, né? É. Quem não segue? Quem não segue? Pelo bom de Deus, conheçam o Xuxé. Porque ele é a melhor pessoa do mundo. Tá. Sua mãe e a mãe dele aceitaram o nosso nome como uma boa? Sim. Minha mãe foi a quem mais me sentiu boa, na verdade. Então, não tinha nem como ela não aceitar. E a minha também. É. A torcida das mães é... A minha do lado de cá com a Luara e a dele do lado de lá com ele. Então, hoje a gente continua torcendo muito. Luara, antes de você anunciar o namoro pros fãs, quanto tempo vocês já estavam namorando? Então, a gente quis anunciar, tipo... A gente quis anunciar meio que assim... A gente quis anunciar o mais rápido possível. Era essa a frase que eu queria achar, mas eu não tava procurando ela na minha mente. Não veio. A gente quis contar pra vocês o mais rápido possível, porque eu acho que vocês são meus seguidores e como é uma coisa muito importante na minha vida, eu acho que vocês mereciam saber. Tá. Como é ser o casal mais amado do universo? Oh... Não sei. É muito... Graticante. Eu não sabia que eu ia falar essa palavra. Desautêntico. Cara, a gente falou muito junto. Eu só desautêntico. Eu sempre sabia. O que eu ia falando. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Aproveitando isso. Cara, vocês têm que parar de cobrar. Às vezes a Luara fica, sei lá, quatro horas sem postar alguma coisa com o Titi e vocês começam a perguntar se terminaram. Gente, até parece que todos os namorados são assim, né? 24 horas por dia. Não. Não precisa disso, né? Não, e não é isso. Ai, preciso aproveitar e falar uma coisa. O pessoal que tá falando assim, ai, a tia Fabi tá sempre com eles. A Luara não tem privacidade. Gente, vocês acham que a vida da Luara é só o que aparece na história? É só você tá no meu stories. Óbvio que não, gente. Também tem muita fatice, tem muito estudo, tem muita coisa. Óbvio que você sou uma sogra legal. Muito. Eu dou privacidade pra vocês? Tá. Minha sogra. Então pronto. Então pronto. Vamos lá. Quem é o mais ciumento? Ele. Eu já deixei isso muito claro, mas eu não tenho certeza. Mas tem ciumento que é, Titi? É, mas é ciumento que não é. Eu tenho, mas eu sou ciumento. Eu já me... Não tenho o que... Ah, não. Já, ele já... Ele teve ciúme do sagu. Pra mim foi a coisa mais bizarra do mundo. Ele teve ciúmes do furão. Então, já espero qualquer coisa. O que foi os ciúmes que eu não acreditei? Ah, ele só fica tão ruim. Ah, mas foi de zoeira. Foi de zoeira. Foi de zoeira. É, então eu queria me provocar, entendeu? Ele fazia zoeira. Não, mas é sério. Teve ciúme do sagu? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Você queria que ela ficasse fazendo um carinho que ela levava nele e você queria em você. Sim. Só isso. Só. Não tenho que ser ciúme. A partir do momento que eu confio em você, eu não tenho ciúme. É assim que tem que ser, tá? Pessoas aí maturas que não... Eu sou ciumento. Eu sou ciumento. Porque eu sou ciumente, né? Porque eu via ciúme. Tá. Mas você confia nela, então já era. É assim que tem que ser. Estamos dando tempo pra um casal aí. Bem mais velho. Olha isso, um menino de oito anos, uma menina de velho. Tá vendo assim? Três meses? Para de ser mais um que eu. Ah, é, aproveitando, tem essa pergunta. Quem é o mais novo? Quanto tempo ele é mais novo? Uma semana. Não, não, mas eu sou mais velha mesmo assim. Uma se eu mora na hora. Mas eu sou mais velha. O destino de vocês quatro foi lançado na maternidade. É, e vocês têm quantos anos? Eu tenho 14 anos. Já? Quatroze. Três meses. Não, vai, quantos vocês têm? Quatroze. Três segundos. Por que vocês acham que as pessoas pegaram tanto no pé de vocês namorando quando tem trocentos influenciadores que namoram desde os treze, dos quatorze? Tipo assim, a galera em massa, ou a galera que tem, ou é mais nova que a Luara, ou é mais velha que a Luara, ou é mais velha que a Luara, tipo, tá todo mundo namorando, sem exceção, assim. Se já não tá namorando, acabou de terminar. E assim, de repente com a Luara foi uma chatice. Só porque vocês sempre emplacaram uma imagem de que a Luara era santa, a Luara não saía na... Ai, Luara, você não é santa. Ai, Luara, você não é santa. Não, é porque assim, as pessoas sempre vazavam coisas nos dívidos de fofoca. E eu sou uma pessoa que preserva minha vida, preserva minha privacidade. Por isso que eu sempre tive essa imagem de Luara santinha. Mas não quer ser que eu tô namorando ou que eu não sou santa, gente. Eu faço as coisas de acordo com a minha idade, apropriadas pra minha idade. Pode ser, na sua visão, namorar é uma coisa que não é pra minha idade. Mas eu não acho, gente. Eu já tenho 14 anos e eu tenho maturidade suficiente pra namorar. Então, eu não acho. Não, as pessoas que falam que com 14 anos eu não namoro, ou elas são hipócritas... Ou elas não têm maturidade suficiente. Ou elas estão na maiorese, gente. Porque assim, é uma idade completamente normal. É o primeiro namorinho e tudo bem. Não, é porque com 14 anos, às vezes a pessoa se vê com 14 anos e acha que não era madura o suficiente. Só que as pessoas são diferentes, então... Mas não é isso, Luara. A maioria das pessoas que falam pegavam todo mundo com 14 anos. Tu pra... Então... Quantas amigas tuas tá faltando beijar? A Luara foi quase a última das amigas a beijar. Todas elas beijam desde... Desde muito tempo já, né? Desde o ano passado, começo do ano passado. A Luara era uma atrasada. Nossa, Luara, eu ia ficar expondo as minhas amigas. Eu ficava e aí lá. Vai expor as minhas amigas. Não vai, Luara, você não vai beijar não. Olha, gente, ó. Vocês estão sempre expostos nesse vídeo, graças à minha... Quem é o mais provável de peidar na frente do outro? Ele foi o primeiro peido. E ele não assumiu o peido dele. O quadro tava um bestiado. Fedido. Fedido. Mas assim, ó. Eu senti esse cheiro da primeira vez que eu fui na casa dele. Porque ele peidou. Ele tava apaixonado por mim e peidou. Que tipo de gente peidou? E não é peido, tipo, um peido só com barulho. Era um peido fedido. Demais, assim. Até hoje eu não tolera o cheiro do peido dele. É muito fedido. E aí ele peidou lá no quarto, empesteou o quarto. E eu falei, sério, quem peidou? E a gente não tinha intimidade ainda. Eu falei, quem peidou? Nem hoje a gente tem direito, mas já tá assim. Aí a minha mãe... Não foi eu, não foi eu. Aí ele... Não, não fui eu. Aí eu falei, aham, não foi você. Aí ele assim, ai, mas se fosse eu, eu falava. Se fosse eu, eu falava. Gente, foi ele. E aí depois ele assumiu. A gente tava indo embora. E aí eu deixei ele na casa dele. Aí ele... Ah, só pra falar que ele peido, fui eu. Até parece que já não sabia, né? Mas tudo bem. Próxima pergunta. Depois de eu ter queimado o filme dele, próxima pergunta. Tá. E o seu peido? Não foi peido. Não foi peido. Foi, Suá. Não foi peido. Eu posso... Não. Próxima pergunta. Qual o signo de vocês? Eu sou peixe. Aquário. Aquariana. Sou pisciana. Eu sou peixinha do aquário também. Tiara, essa pergunta é pra você. Você se dá bem com os amigos da Loara? Sim. E eu também me dou bem com os amigos dele. Então, gente, isso é muito... Muito fundamentável. Fundamentável. Eu sou fundamental. Eu sou fundamental. Fundamentável. Isso é muito fundamental. Porque, meu, os amigos são as pessoas que já estavam antes do seu namorado. Então, você quer que o seu namorado goste dos seus amigos. E isso é muito bom. Por que vocês não dão serinho quando tá gravando? Gente, que tá gravando. Não, pera aí. Vem que eu tô criatando no vídeo. Explica o que que eu tô gravando. Gente, tá gravando foi um vídeo que ele fez quando ele era pequeno. Pequeno. Fiz. Pequeno. Não fiz. Oh! Quando ele era mais novo. Pequeno. Dá um peixinho nele, Laura. Quando ele era picotinho. Picotinho. E ele tava andando de patins. E aí, ele tava assim, tipo, andando de patins normal. Aí, ah, vocês vão ver aí no vídeo. Vou fazer assim. Tá gravando? Eu tô rindo. Gente, esse vídeo é viciante. Vocês vão querer assistir a vida inteira. Eu vou colocar aí pra vocês. Tá gravando? Isso. Fiquem se amando enquanto o vídeo passa aqui no caetinho. Na tela. Não pode beijar na boca. Tá gravando? Vou fazer de novo a minha boca. Por que vocês não beijam, não dão selinho, não dão... Ah, quando tá gravando. Quando tá gravando. Então. A gente não faz esse tipo de coisa porque eu acho isso muito desnecessário, sabe? É uma exposição que não tem necessidade. Sim. É o fato de que a Luara tem público também mais novinho. Não, a gente tem que respeitar todos os públicos, hein? E eu acho que assim, não é que há uma criança de 4, 5 anos ficar assistindo. Então, assim, uma coisa é isso daí. Vai, se abraça. Olha. Amorzinho, beijinho na testa, beijinho na bochecha. Até porque amigos fazem isso também. Isso. É. Agora, realmente, o beijo... Não significa que eles não vão beijar nunca, né, gente? Talvez mais pra frente. É. É porque, na verdade, também... Olha o que aconteceu só porque a Luara falou que tava namorando. Imagina se ela já aparecesse beijando. Vai, mãe. Quem faz mais drama? Nem preciso falar, né, gente? Já tá meio que estampado que ele faz mais drama. Eu? Tá meio óbvio. Eu? Drama? Ele faz muito drama, sério. Tipo assim, eu toco nele e... Ai, nossa, 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 nossa. E você joga no chão. É tipo isso. Ou então, qualquer coisa, né? Tipo, Titi, você tem que comer isso, Titi. Você tem que... Permitei que não é assim. Gente, ela é Luara. É assim. É assim. É muito engraçado os dois. Porque assim, a Luara, ela ama comer, mas ela tem que se controlar. Porque ela tem uma tendencinha aí. Uma tendencinha? E o Titi é o contrário. Ele precisa comer. O Titi, você sabe que é idoso. Coçando as costas. Ele precisa comer, né? Na verdade. Mas aí vai pra trás também, Luara. Que se não fica muito ruim. Costa mesmo, Luara. É... Ó. 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 Tá ficando ruim, gente. Também acho. Tá acabando o Jati. Tá acabando o Jati. É, tô empolgada. Como é que é? Fala. Como é que é que tá... É embutida. Tô embutida. Tô embutida. Qual a altura de vocês? É que eu sei a minha setinha. Eu não sei a minha altura. Eu não sei. De quanto? Eu tenho 1,52 e 2 ou 3 e ela deve ter 1,59. Eu não sei a minha altura real, assim. Não sei a minha altura. A última vez que a gente mediu, ela tinha 1,59. A última vez que eu media, eu não crescia. Então, ela tem 1,59. Deve estar perto do que você sente, ou por aí. Tá. Ou até passou. Tipo assim, eu acho que a mulher tá mais alta do que quando vocês se conheceram, né? Sim. Muito mais. Ela tá crescendo muito. Tô crescendo, tipo, todo dia. Isso é muito comum, viu, gente? Esse namorado, quando eu tinha 15 anos, que era a mesma coisa. Ele era mais baixo que eu. Eu era mais alta. E aí, depois, inverteu. Mas, assim, eu não sei se vai inverter, então, né? Porque eu não vou inverter. No nosso caso, eu não vou inverter. Cara, eu te tiro. Acho que nesse caso, aí, nós vamos trabalhar com a mulher mais alta mesmo, né? É? Eu já acostumei já, não tem problema. É, eu esqueci, tem essa pergunta. Você se importa? Não tem problema? Isso mudou alguma coisa pra vocês? Não, também não. Então, né? Então, é. De que adianta ficar com uma pessoa mais alta do que eu e bem mais estúpida do que eu, né? Não adianta nada. Porque enquanto vocês estão zoando, Ai, ele é mais... Ele é bem mais baixo que você, né? Você tá aí, solteira, chorando, todo sexta-feira, porque tá tendo que sair. Pegando, gente, que me presta. E o mais importante, gente. Sabe o que as pessoas têm que se igualar? Não é na altura, não é na beleza, não é no dinheiro, não é na fama. É no coração. O coração tem que ser igual. Só que nesse caso... Pera, então, a gente vai falar agora, né? Onde tinha que ser melhor? De levar pro meu. Maior ou melhor, gente? É maior ou melhor o dele? Vocês fariam uma sessão de fotos Tumblr juntos? Não sei. Sei lá, gente. Tumblr? Pode ser. Aqui é uma foto. Aqui é uma sessão que a gente vai fazer lá também. Mas não é só Tumblr. Ai, muito Tumblr. Mas você nem sabe quem é Tumblr. Ai, você fica atirando na cara da sua mão. Mas ela não vai ser muito amplo, né? Mas ela não vai. Não sei se ela tem um bom, gente. Ele me defende. Também você defende a cadevilha que ele faz. Sim. Gente, a gente pode cagar no meu sofá da sala. Eu vou falar, não, gente. Calma aí. Relaxa. Relaxa. Pelo menos não é um cocô verde. É um cocô marrom. Ele pode tudo mesmo. E se alguém achar ruim, problema na pessoa. O que não mudou comigo? Não consigo, ele não pode tudo comigo. Tipo, coisa ruim comigo. Não. Não. Mas é que sou dessa forma. Ele pode tudo, porque ele é perfeito. Se ele mijar fora do penico, coitado. Se ele mijar fora do penico, meu filho, você vai ficar sem penico. Como? Antes do namoro, vocês já eram amigos? Já. 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 Tipo assim, meio que a gente... Você conheceu o Namizade, né? Tá. Não foi uma coisa assim, ah, meu amigo quer ficar com você. Não, não foi. É. Foi uma coisa natural, entendeu? Titi se incomoda ou fica triste com as pessoas ainda shippando a loar com o Dutra? Eu nem vejo isso. Eu nem vejo isso, gente. Eu nem vejo. Ah, mas e outra, gente? O Dutra é meu melhor amigo. A gente sempre sai, tipo, os três. A gente sempre sai os três, então... É, inclusive, vai ser a próxima pergunta. É, se o Titi gosta do Dutra, tem muito tempo que a gente acha que você tem os filmes dele. A gente já saiu, a gente só não saiu hoje, porque a gente tinha esse vídeo que vai gravar algumas coisas pra fazer, mas... A gente é um amigo dos três. Verdade. É o trio Calafrio. É. Vocês se encontram todos os dias? Não todos os dias, né, porque a gente tem aula, tem coisas pra fazer, mas quando tem feriado, essas coisas assim, tipo... A gente tava nas férias, né, então era mais fácil. Mas quando tem final de semana ou alguma ocasião especial, a gente se vê quase todo dia. Tá, só mais essas últimas aqui. Luara, você trocaria ele por algum famoso? Não. Não. Com os prós, não. Com os prós. Com os prós, de um dos prós. Mentira. Gente, eles são os amores do meu amigo, mas é muito velho. Mentira também, porque eu amo ele. Eu amo de cara do Titi. Tô falando que eu te amo, mas você tá assim? Awww, meu Deus. Gente, Titi, ele não dá vontade de pegar ele, socar a cara dele, assim, assim... Aí, baby, deixa ele ficar com creme afundado. Faz aquela cara de pré-câmera aí. Mas não lembro de como é que é que é o Titi. Olha isso, Titi. Eu vou aproximar. Não me convenço. É, Luara, faz a sua, Luara. Se eu quiser, vamos pintar. Faz. Não, mas agora faz a sua, Titi, junto com ela. Olha isso, gente. Eu levo os dois pra dia e ter amanhã com essa carinha aí. de pedinte. Eu sou fofa. Muito fofa. Luara, o Titi é seu primeiro namorado? Sim. Então tá bom, gente. Eu acho que já foi. Vocês têm alguma coisa pra falar? Ly love. Ly love. Ly love. Ly love. Eu não tô falando. Ai, Luara, eu tava falando. Ly love. Ly love. Ly love. Ly love. Vocês têm algum apelido? Ai, essa pergunta eu não fizeram. Ababe. Vocês nunca vão saber o que é Ababe e Sussu. Ah. O Titi chama Amara de Ababe e a Amara chama Titi de Sussu. Não é. Léo, Sussustronda, vai pros outros. Ó, já foi, foi, qual foi o, qual foi o antes de Ababe? Não fala, não fala, Doutor Benito, só fala isso. Tá, pra finalizar o vídeo. Só teve a Ababe. Sai, vamos por causa do Alvinho e as esquinas. Sai. Tá. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Para de me zoar. E é isso, gente. Ó, um beijo. Deixa o like. Um beijo. Se inscrevam no canal. Me sigam no Insta. Até o próximo vídeo. Compartilhem esse vídeo com seus amigos e... Deixa o like. Tchau. Tchau. O que? Por que você fez assim, mãe? Tô te perguntando. O que? Não, não. Talvez isso vai te prestar mais alguma coisa aí. Tchau. Titi. Tchau. Com seu super pijama do Minho. Luara. Vamos dar uma noite pra Luara? Luara. 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 Deixa eu te falar uma coisa. Coloquei a Luísa aqui, porque ficou faltando uma pergunta muito importante. Que eu esqueci. Deixa eu te fazer. Arruma esse cabelo, senão não faço. Gente, eu tô com cara de sono, tá? Me respeita. Não, sério. Tipo, os dois já estavam arrumadinhos para dormir. Quem ama mais? Eu. Nossa, Luara. Eu que amo mais. Eu que amo mais. Eu. Eu. Eu amo mais. Eu. Eu. Não, é sério. Por que você acha que você ama mais? Porque eu amo muito mais. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque com esse cabelo aí que você tá fazendo? Porque eu amo mais. Com esse cabelo aí que eu tô fazendo, ele não vai me amar mais. Não, não. Não, não. Sério. Mas eu acho também que o Titi ama mais. Gente, olha que bonitinho. Desde que o Titi começou a amar a Luara, ele faz esse sinalzinho aqui, ó. Tem no nosso vídeo. O vídeo que eu postei. Desde o começo. E eu tinha, tipo, isso filmado. Sério. Eu tinha isso filmado, acho que umas cinco, seis vezes. Aí, minha mãe foi assaltada e perdeu todos os vídeos e as coisas que a gente tinha. Sim. Então, tá bom. Acabou o vídeo. Tchau. Boa noite, gente. Que eu tô meia lusando. Sábado de carnaval. Boa noite, não. Boa noite, não. Porque o vídeo vai ser de manhã. Boa noite pra gente. Porque sábado de carnaval a gente tá aqui. Dormindo. Bom dia. Ah, é o Nis dos Edredons, olha aí. O quê? Do mofo. Não, porque agora no ano passado... Na internet é só as fotos, entendeu? Porque a realidade é isso aqui, entendeu? Eu querendo dormir no carnaval. Tchau. Boa noite. Boa noite. Vem, Titi. Ela tá chocada que você não tá dando uma noite pra ela. Isso é o boa noite, Titi? Não mais nada. Laura, olha isso. Tchau, filhinha. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.